Salve, salve galera! Johnny MZS na área mais uma vez e hoje pra trazer aqui um vídeo testando Fall Guys no iPhone. Isso mesmo, dá pra jogar Fall Guys no iPhone graças ao Boosteroid, né? O Fall Guys está disponível no serviço de Cloud Gaming Boosteroid. Vou mostrar aqui o teste pra vocês. Vamos mostrar também como você pode fazer o seu teste de velocidade pra saber se a sua conexão vai suportar o serviço, né? E também vou te mostrar onde você vai fazer a assinatura caso você queira assinar o plano aí. São vários jogos disponíveis no serviço, entre eles então o Fall Guys que a gente vai testar agora. Então se você está gostando dos vídeos do canal aí, não se esqueça de se inscrever, né? Clica no botãozinho vermelho, dá aquela força braba. E clicando no botão de like você vai recomendar também esse vídeo, vai ajudar a recomendar esse vídeo pra muito mais pessoas. Bom, estamos na tela aqui, né? Então do Boosteroid Cloud Gaming, né? Se você assina o plano anual, você tem um desconto que vai a 7,49 euros. E se você quer assinar mensal pra poder cancelar depois, então o valor é 9 euros e pouco. Mas pra fazer o teste de velocidade, né? Você pode se inscrever gratuitamente. Então você vem aqui em cima, sigam... O mesmo de fazer login, né? E aí no meu caso, ele já entrou automático, né? Porque eu já tenho conta e já tinha feito a conta. Mas você, caso você não tenha, você tem que fazer o cadastro. É grátis o cadastro. Mas é lógico que pra jogar aí você vai precisar do plano. E pra fazer o teste de velocidade, pra saber se você... Se a sua internet comporta, você vem aqui no seu perfil aqui em cima. Speed Test. E aí ele vai mostrar... Ele vai fazer o teste de velocidade e vai mostrar quanto vai dar. Então deu 181 MB de velocidade de internet, né? A minha internet é 500 MB. Então ele sempre puxa pra baixo a tua velocidade de internet. Eu não entendi muito bem por quê. Mas o teste mais importante aqui é o teste de latência, né? Que ele deu 130 MHz. É bem acima do recomendado, né? Que o recomendado seria um 20 MHz, abaixo de 20 MHz de latência, né? Esse aqui é o Ping. Bom, mesmo com o teste de Ping em 130, né? Pra mim, que é fora do recomendado pelo serviço. O Fall Guys tá funcionando muito bem aqui no iPhone. E você vai conferir agora. Então, back home, né? Voltamos aqui pra tela inicial. E a última coisa que eu vou mostrar pra vocês, então, aqui pelo iPhone. Eu vou deixar o link do serviço aí na descrição e nos comentários, tá bom? Então é só clicar aí que você já vai direcionar direto pro serviço. Ou copia o link e cola no seu navegador do iPhone. E aí, clicando aqui no perfil, então, My Account. E aí você vai ver sua conta. E aqui, né? Vai ter esse botãozinho Subscribe, né? Então você, clicando aqui, você faz a inscrição do plano, né? Você precisa ter um cartão internacional. Ou também você pode fazer pagamento pela Google Pay. Não é a Google Play, tá? Google Pay, beleza? Bom, voltando lá, então, né? Vamos lá jogar Fall Guys. Bom, outra coisa importante aqui, né? Meu controle já tá ligado e pareado com o celular, né? Pra parear é simples. Você aperta esse botãozinho aqui do controle, se você tiver um controle Xbox. E vai lá nas conexões Bluetooth. Né? Vem aqui nas conexões Bluetooth. E aí você conecta, né? Conecta, pareia o seu Xbox controle. Beleza? Ele já vai fazer o site do Boosteroid aqui, né? Automaticamente ele já vai reconhecer o controle. E eu coloquei pra dar o play no Fall Guys. Ele abre uma nova janela. Aí você clica na outra e fecha. Pra ficar mais espaço aqui na tela. E também você pode clicar aqui em cima nos dois A. Que fica bem no cantinho do navegador aqui. E colocar aqui ocultar barra de ferramentas. Aí ele vai ficar com a tela cheia do seu celular, né? Não totalmente cheia. Porque fica com aquelas bordas pretas do lado, né? Isso é uma limitação aí por causa da resolução da tela do jogo. E a resolução do celular ser menor. Menor não, né? Ser diferente, né? Ser o tamanho diferente de resolução. Estamos na tela aqui do Fall Guys pelo iPhone, né? Graças ao Boosteroid Cloud Game. Ali em cima você pode ver também que tem esses botõezinhos aqui, né? Você pode mudar aqui então pra botões na tela, né? O que é... Eu não gosto muito de jogar com botões na tela, mas existe essa possibilidade. Eu tô jogando com o meu controle, então, né? Do Xbox mesmo. E já estamos na tela aqui. Vamos lá, bora jogar uma partidinha pra ver como é que tá rodando no iPhone. Esses botões que ficam em cima ali, né? Pra mudar idioma, desligar. Eles vão sumir da tela assim que começar a gameplay. Vamos começar. Então já tô controlando ele aqui. Vamos que vamos. Eu gosto dessa fase aqui. E os controles estão muito bons, cara. Tá funcionando muito bem. Ai. Foi eu elogiar, né? Mas na verdade foi... Erro meu. Mas os controles estão funcionando muito bem. Não tô sentindo delay aqui, tá? Pra controlar. Tá muito tranquilo. Jogando no iPhone. Se vocês quiserem ver um vídeo testando no Android, comenta aí que eu vou fazer também. Ai. Caiu lá embaixo. Vambora. Vambora, 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 vambora. Ok, ok, ok. Vamos subindo. Vai dar certo. Tem que passar, time. Tem que passar. Tem vaga ainda. Tem vaga. Ai. Aí, classificados na primeira partida. Essa aqui eu sofro, hein. Essa aqui é sofrida. Dificuldade de acertar o buraco. Tá gostando da gameplay? Se você não tá gostando da gameplay ou tá gostando, deixa o like do mesmo jeito, né? Daquela força brava. Opa. Já passamos na primeira. Eita. Acertamos a primeira, mas complicou a segunda aqui, hein. Ai. Não deu. Tentei voltar pra garantir que é por pontos, né? Então, passamos a primeira. Ai. A segunda é sempre difícil. Mas a mais importante é aquela última lá. Que vai garantir o nosso acesso. Será que a gente consegue, tio? Ai. Na hora de pular, não pulou. Vamos lá, vamos lá. Já um já tá classificado. Cara, errei. Errei o buraco. Nossa, esse aqui é muito difícil. Só eu que acho difícil isso aqui. Já tem cinco classificados. Eu tô achando que vai molhar pra nós aqui. Nossa, cara. Tá impossível. Aê, passamos. Aê, passamos. Agora temos que passar o maior aqui. Ai. Tá. Ganhamos ponto. Onze de... Nossa, cara. Falta pouco. Não, velho. Não, velho. Eu não vou conseguir. Nossa. Falta muito pouco pra gente conseguir. Mas eu não vou conseguir, não. Vou tentar lá na maior. Se conseguir... Não. Não deu. Ok. Essa missão é sempre difícil, né? Eu vou jogar mais uma. Vou sair aqui. Vou jogar mais uma. Vamos lá. Já vai começar. Então, se você quiser conhecer o serviço, né? Eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Você, com esse link, você vai conseguir ver os jogos que tem no serviço, né? São vários jogos. GTA, FIFA e Futebol. Cara, muito jogo que você não costuma ver nos outros serviços. Nossa, eu tô apanhando, hein? E você consegue encontrar aqui no Boosteroid. E, obviamente, né? Você também consegue fazer o teste de velocidade aí da sua internet pra ver se ela tá dentro dos parâmetros dos parâmetros... Como é que pula aqui, hein? Aí, aprendi. Pra ver se ela tá dentro dos parâmetros do serviço, né? Pra... Que no caso do ping é 20ms. O meu tá bem acima, né? 130ms. E a internet, 20mb, né? De velocidade aí, pra você ter uma boa conexão. Ai! Caracolhos! Nossa, apanhei... Tô apanhando feio nessa aqui, hein? Tô apanhando feio. Não dá pra subir aquela escada lá, não, hein? Tá maluco. Vou aqui pela direita. Eu vou sozinho aqui, pelo jeito. Será que eu vou conseguir, time? Aí, ok. Ok. Quase! Os caras conseguiram passar na minha frente. Outra informação também, que às vezes as pessoas perguntam, né? A sessão é ilimitada, tá? Depois que você tem o plano, você pode jogar com horas ilimitadas aí, sem precisar se preocupar com ter que parar de jogar, né? Ou parar o seu jogo no meio de uma missão e tal. E saindo aqui, então, você consegue, né? Vamos sair da sessão. Só pra vocês darem uma olhada. Então, aqui vocês conseguem ver os seus jogos, né? Que você vai adicionando na sua tela. Aqui são os jogos grátis, que eu mesmo adicionei pra dar uma olhada. E o GTA aqui também, que a gente já testou aqui nos vídeos. No library aqui, então, você consegue ver todos os jogos compatíveis com o serviço, né? Tem vários jogos, mas muitos jogos mesmo. Então, fazendo o cadastro lá, com o link que eu vou deixar na descrição e nos comentários, você consegue ver todos os jogos. Ou pesquisar aqui em cima, né? Fazer uma pesquisa do jogo que você gostaria de ver. Pra jogar pelo celular, é uma outra informação importante que eu esqueci de falar antes. Pra jogar pelo celular, é importante você olhar aqui na tela do jogo, né? Clicando no jogo, pra ver se ele é compatível com o controle, né? Aqui, bem, um pouco apagado aqui do lado direito, embaixo do Fall Guys, né? Tá escrito mouse e teclado e controle. Então, ele suporta mouse, teclado e controle. Ele precisa, pra jogar pelo celular, obrigatoriamente suportar controle, né? Senão, você não consegue jogar no celular. Então, é isso. Espero ter tirado todas as dúvidas, né? Gostaria de ter ganhado a coroa do Fall Guys e não foi possível. Mas, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal pra continuar acompanhando. Valeu e até a próxima. Falou!